Olá, é bom vê-los aqui. Eu me chamo Thayla, sou professora de História e hoje dando continuidade ao segundo ciclo do PTUFs Estudos em Casa, a gente vai conversar sobre Brasil e Império. Um assunto muito importante e recorrente nas provas do Enem, tendo em média duas ou mais questões por ano. Lembrando que a videoaula é uma das etapas de estudos. Você pode deixar suas dúvidas aqui no bate-papo durante a estreia do vídeo ou depois na caixa de comentários que a gente vai responder. Acesse também o nosso site e baixe o plano de estudos e materiais complementares desta e de outras aulas também. Vamos começar com uma questão do Enem sobre cidadania no Brasil Império. Você pode perguntar como responder uma questão logo de cara? E eu te respondo foca na interpretação de texto. Ela junto com os conhecimentos prévios que você tem da disciplina vão te ajudar a responder. Eu vou fazer também alguns comentários ao longo da leitura. Então vamos prestar atenção as informações que o texto nos dá, o que o enunciado tá pedindo, e assim a gente vai conseguir se virar e dar um jeitinho de responder essa questão logo de cara, tá bom? Então vamos lá! Eleções no Império era um acontecimento muito especial. Nesses dias o mais modesto cidadão vestia a sua melhor roupa, ou a menos surrada, e exibia até sapatos, peças do vestuário tão valorizada entre aqueles que pouco tinham. Em contraste com essa maioria, vestimentas de gala de autoridades civis, militares e eclesiásticas. Tudo do bom e do melhor compunha a indumentária de quem era mais que um cidadão qualquer, e queria exibir em público essa sua privilegiada condição. No texto, tá se referindo aos comportamentos das pessoas do século XIX, que eram aptas a votar, gadas a vestimento, e por que elas se vestiam tão bem pra votar? Que era pra demonstrar superioridade. Repare no fragmento final do texto em que diz Tudo do bom e do melhor compunha a indumentária de quem era mais que um cidadão qualquer, e queria exibir em público essa sua privilegiada condição. Grifo aí na privilegiada condição. Vamos ao enunciado da questão para entender o que ela está pedindo. No Brasil do século XIX, a noção de cidadania estava vinculada à participação nos processos eleitorais. As eleições revelavam um tipo de cidadania carente de igualdade jurídica, defendida nesse mesmo período por muitos movimentos europeus herdeiros do iluminismo devido a. O enunciado está questionando a noção de cidadania em todo o século XIX, e afirma que ela estava vinculada à participação dos processos eleitorais, que era quarente de igualdade jurídica. Ou seja, era ancorado numa desigualdade jurídica. Bom anotar que houve três momentos políticos distintos no Império. O primeiro reinado, a regência e o segundo reinado, que será melhor explorado no plano de estudos. Por isso que é importante que vocês vão lá dar uma conferida, baixar os arquivos, porque os materiais são complementares. A questão não é sobre a cidadania e eleições em um período específico, no primeiro ou segundo reinado ou na regência, mas de uma característica geral, que atravessa todo o Império, certo? Então vamos, alternativa A. Exclusão dos analfabetos, que impedia a maioria da população de participar das eleições. A exclusão de analfabetos se dá em 1881, já no final do século XIX, que a gente vai trabalhar mais à frente. Então, não é alternativa, porque ela está se referindo a um momento específico do Império, né? Não é uma característica que atravessa todo o período. Então, não é ainda aí que está ancorada a desigualdade jurídica. B. Raridade das eleições, que criava apenas a ilusão de participação entre cidadãos. Não é, em relação a isso, que o texto está se referindo, e não é, numa suposta raridade das eleições, que está ancorada uma desigualdade jurídica. C. Vigência da Constituição do Império, que defendia como cidadão apenas aqueles que eram eleitos. Essa é falsa. Cidadão era quem elegia, para além de quem era eleito. D. Presença do poder moderador, que significava, na prática, a inutilidade das eleições legislativas. A presença do poder moderador é característica do primeiro reinado, não está de acordo com o que a questão está pedindo. Então, nos resta, a alternativa é existência de voto censitário, que afirmava as hierarquias sociais. O que é voto censitário? É o voto de acordo à renda do cidadão. E foi uma característica comum a todo o período imperial. Lembrando aqui que, tanto o texto quanto o enunciado da questão, se referem a hierarquias sociais, ou desigualdades sociais. O texto está apontando para uma condição privilegiada, e o enunciado também está se referindo a essa desigualdade jurídica, o impeditivo da renda para o direito ao voto. Agora, sabemos que uma característica do período imperial era o voto censitário, ancorado e reforçador das hierarquias sociais. Portanto, estamos falando de uma cidadania excludente no Brasil Império. Mas a renda não era o único elemento discriminatório para o direito ao voto. Resta perguntar, então, quem era cidadão e como se configuravam as hierarquias sociais nesse período, e quais eram os outros elementos de exclusão da cidadania? Para entender como se configuravam as hierarquias sociais no Brasil Império, a gente precisa entender o contexto sociopolítico e econômico desse período. Em 1822, o Brasil declarou-se uma independência. De tanto, era necessário que os outros estados reconhecessem a independência do Brasil. Como condição para esse reconhecimento, a Inglaterra exigiu do Brasil o fim do tráfico de escravos, que resultou na assinatura do Tratado de 1826, pelo qual o tráfico passou a ser considerado pirataria, portanto, atividade ilegal. E o Brasil se comprometeu em abolir o tráfico em 1830. Em 7 de novembro de 1831, foi promulgada a Lei Feijó, que no período em que foi promulgada, ficou conhecida como Lei para Inglês V. Mas, para alguns historiadores, a Lei Feijó gerou embates judiciais importantes para a vitória das ações de liberdade movida pelos escravizados após 1831. Confira um plano de estudos lá no site, porque ele vai trabalhar mais a fundo a Lei Feijó com vocês, ok? Além da pressão externa para o fim da escravidão, haviam movimentações internas que tensionavam o sistema escravista. Exemplo das rebeliões escravas, que criavam um medo de uma ressurreição escravo como a do Haiti, em que, após abolir o sistema escravista, também declarou a sua independência. E os movimentos abolicionistas, que tensionavam, inclusive juridicamente, pediam pelo fim da escravidão. Esses movimentos forçaram a elite brasileira a pensar um caminho seguro para elas, para o fim da escravidão. Caminhos que assegurassem as hierarquias vigentes. E quem eram as elites brasileiras? Senhores de terras e de escravos. Uma vez que o horizonte do fim do sistema escravista se fez latente já na primeira metade do século XIX, as elites brasileiras vão construir outros mecanismos de controle e sub-aternização das populações negras e das chamadas classes perigosas. Destacaremos nesta aula alguns desses mecanismos de exclusão da cidadania no período imperial. São eles, a lei de terras de 1850, o racismo científico e a criminalização de expressões culturais, comportamentos e grupos sociais. E a reforma eleitoral de 1881, a chamada lei Saraiva. Vamos começar a nossa discussão sobre lei de terras com a questão do Enem de 2017. Lembrando que Brasil Império e também a lei de terras são temas bastante recorrentes na prova do Enem. E o plano de estudos, disponível lá no site da UPT, vai aprofundar esses conteúdos. Diz o texto. Com a lei de terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. O texto é bastante direto, bastante explícito. Diz que a lei limita o acesso à terra, notadamente, para o grupo de trabalhadores escravos, mesmo que conquistassem a liberdade. O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo D, alternativa A, reforma agrária. Não, justamente o contrário. Ao invés de distribuir terra, está limitando o acesso à terra. B, expansão mercantil. Também, alternativa errada, porque o texto nem fala sobre isso. C, concentração fundiária. Me parece a alternativa correta até agora, já que a gente está falando sobre limitação de acesso, exclusão de alguns grupos, isso significa manutenção da terra na mão de outros, né? D, desruralização da elite. O texto também não está falando sobre isso. E, mecanização da produção. Também, errado. Então, nos resta como alternativa viável a letra C, concentração fundiária. Se a lei de terras de 1850 limitou o acesso à terra por meio da compra, como se tinha acesso a ela antes da lei? Na colônia, a terra era de domínio público. Ela pertencia à coroa portuguesa, ao Estado. E o dispositivo legal de acesso e titulação da terra eram as sesmarias. Existiam, para além do dispositivo legal, práticas comuns de acesso à terra, que eram os arrendamentos, a posse, a herança e a compra. A posse, ou seja, a ocupação e o usufruto da terra, mesmo sem o título de propriedade, era bastante comum. E, após a promulgação da lei de 1850, a igreja ficou encarregada de registrar as terras empoçadas até então. Porque, depois desse período de registro, a terra só seria obtido, o seu título, a partir da compra. Terras se tornam bem acessíveis mediante a compra, a partir do momento em que o comércio de escravos deixa de ser um negócio e um investimento confiável, confiável, depois das leis que limitam o tráfico e a perpetuação do sistema escravista. Vetado o acesso à terra, as populações livres e libertas, sumariamente pobres e de maioria negra e mestiça, limita-se à constituição de renda e subsistência por meio de atividades como agricultura. Mas, também, a lei de 1850, ela tinha como objetivo dificultar o acesso à terra ao imigrante que viesse substituir o trabalho escravo. Dato dessa mesma época, 1850, os primeiros incentivos à imigração através da formação de colônias de imigrantes. Essa substituição da mão de obra escrava, essa importação de mão de obra, principalmente branca e europeia, ela se embasa na política de branquecimento da população brasileira, que tem suas raízes no racismo científico. Com o Império, veio a necessidade de construir e fortalecer uma identidade nacional. Para isso, foram criadas três instituições, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, e as Faculdades de Direito e Medicina, consideradas locais para a formação das elites, aqueles que deveriam pensar e gerir o Brasil. O IHGB fez um concurso de como deveria ser escrita a história do Brasil, e ganhou a tese de um naturalista alemão chamado Cole Philipp von Martins. Ele dizia que a história do Brasil deveria ser contada a partir da influência das três raças, O português branco foi descrito por ele como o rio caudaloso que receberia os afluentes das outras raças, Portanto, seria o elemento civilizador da identidade nacional. Negros e indígenas foram incorporados à nação pela subordinação. O von Martins não escreveu a história do Brasil, ele escreveu como ela deveria ser escrita. E os intelectuais vinculados ao IHGB, mas não apenas eles, reproduziram a ideia da história das três raças em seus trabalhos. As instituições científicas brasileiras do século XIX se ancoravam no evolucionismo, darwinismo, determinismo e positivismo. O racismo científico surgiu como um dos desdobramentos dessas transformações nos conhecimentos naturais, agora aplicados aos conhecimentos sociais, em função de uma razão política, em justificar a exclusão e a inferiorização de outros grupos sociais, agora marcados pela raça. A historiadora Charisse Amaral aponta como, em todas as áreas do conhecimento, predominou o racismo contra o negro na tomada de decisões para a construção da socialidade livre, e a população negra foi deliberadamente afastada da cidadania, da construção do Estado brasileiro, com base agora nessas formulações racistas. No século XIX, um dos elementos para a construção da identidade nacional era a raça dessa nação. E o Brasil era, inegavelmente, um país mestiço, característica condenável pelo racismo científico europeu, que prezava pela eugenia, pela chamada pureza das raças. A alternativa difícil para o intelectual brasileiro, notadamente Silvio Romero, foi lavar o elemento da mestiçagem. Uma condição e a previsão de que ela resultaria em um povo brasileiro branco no futuro. Esse tipo de formulação dá base para a política de branqueamento, de embranquecimento, tanto na política da mestiçagem, quanto na importação da mão de obra europeia em detrimento dos trabalhadores negros. O combate às populações negras deu-se tanto pelos traços físicos, pela mestiçagem, como por conta de suas expressões culturais, exemplo do samba, capoeira e a religiosidade, que foram duramente repreendidas, inclusive com aparato policial. Os médicos passaram a identificar as classes pobres, de maioria negro-mestiça, como classes perigosas, grupos biologicamente propensos ao crime, à vadiagem, a vícios, ao alcoolismo e à loucura, mais propensas, portanto, a doenças. A exclusão dos trabalhadores negros da mão de obra livre e assalariada se deu antes mesmo da abolição ou das políticas de importação de mão de obra europeia. Na sociedade escravista, na sociedade escravista, não havia espaço para a absorvição de mão de obra de alforreados ou mesmo de pessoas livres, não negras. A maioria delas era obrigada a sobreviver de serviços esporádicos, do pequeno comércio ambulante e mesmo da mendicância. A escassez de empregos já limitavam as possibilidades de constituir renda. Possibilidades estas que vão se agravando com a taxação crescente do trabalho de ambulantes, os chamados ganhadores. Juntas, a exclusão e a importação de mão de obra estrangeira relega a esta população pobre, majoritariamente negra, a marginalidade econômica e a não inclusão nesse novo modelo emergente da mão de obra assalariada, seja na agricultura ou na indústria. O discurso racista tratou de desqualificar o trabalhador nacional, especialmente o trabalhador negro, para enaltecer o imigrante branco, apagando o fato de que foram os trabalhadores negros que construíram que construíram as riquezas da nação e construíram para eles uma imagem de vadios, desordeiros, preguiçosos, acostumados à escravidão, enquanto enaltecia o imigrante branco enquanto um trabalhador muito disciplinado e corroborador da ordem. Ainda sobre as tensões raciais na sociedade escravista do século XIX, trouxemos uma questão da Enem de 2015 referente aos chamados voluntários da pátria que lutaram na guerra do Paraguai, que foi um conflito armado entre a Tríplice Aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Foi prometida a alforria aos homens cativos que lutassem na guerra. Temos aqui uma imagem em que um soldado negro avista alguém sendo chicoteado e é acompanhado por um textinho. Trata-se de um documento histórico que foi produzido no contexto de pós-guerra do Paraguai e diz De volta do Paraguai, cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Então, a gente consegue identificar a partir do texto que essa pessoa que está sendo chicoteada é a mãe do voluntário. Vamos à questão. Na charge identifica-se a contradição no retorno de parte dos voluntários da pátria que lutaram na Guerra do Paraguai, evidenciada na... A questão está pedindo que a gente encontre qual é o elemento da contradição na volta desses voluntários. Alternativa A. Negação da cidadania aos familiares cativos. A charge é de alguém sendo chicoteado e esta é a mãe do voluntário que recebeu a carta de alforria. Aqui nesta alternativa a gente encontra a contradição que é a permanência da escravidão da condição de cativo aos familiares do voluntário. Mas vamos ler as outras alternativas só para descargo de consciência. Bem, concessão de alforria aos militares escravos. Essa não é a contradição no caso. A contradição está na alforria para o voluntário mas na manutenção do sistema escravista que atinge possivelmente familiares desse mesmo voluntário. C. Perseguição dos escravistas aos soldados negros. Não tem nada a ver com o texto e nem com a imagem. D. Punição dos feitores aos recrutados compulsoriamente. Também não tem nada a ver com o texto e nem com a imagem, né? E. Suspensão das indenizações aos proprietários prejudicados. Também não. Alternativa correta letra A. Essa questão abre algumas reflexões a respeito de identidade nacional, integração ou exclusão. Porque mesmo quando negros cativos ou não eram utilizados na defesa do Estado Nacional ou serviam aos interesses das elites, eles não eram de fato integrados àquela sociedade. E passemos então ao último tópico dos mecanismos de exclusão, a chamada Lei Saraiva. Em 1871, a Câmara dos Deputados aprovou uma reforma na lei eleitoral brasileira a fim de introduzir o voto direto. A grande novidade, porém, ficou por conta da exigência de que os eleitores soubessem ler e escrever. As consequências logo se refletiram nas estatísticas. em 1872, havia mais de um milhão de votantes. Já em 1886, pouco mais de 100 mil cidadãos participaram das eleições parlamentares. Houve um corte de quase 90% do eleitorado. Tanto aqui, a gente percebe que a Lei Saraiva foi uma reforma eleitoral brasileira e que ela introduziu como novidade à exigência de saber ler e escrever. Como consequência, o número do eleitorado diminuiu drasticamente, em 90%. Um número que já era bastante reduzido em relação à população total brasileira por conta das outras restrições que já existiam como votos em citar. E se mantém, vamos ao enunciado da questão. nas últimas décadas do século XIX, especificando ali temporalmente, o Império do Brasil passou por transformações como as descritas que representam a ascensão dos homens de bons. Os homens de bons já existiam antes desse período, eram os homens cujos atributos de liberdade e propriedade davam direito a que eles votassem e pudessem ser eleitos. E isso não acende depois com a reforma de 1881. Isso já existia, né? Então, não é alternativa correta. Bem, restrição dos direitos políticos. Um, se a gente está falando de diminuição de 90% do eleitorado, acho que a gente está falando aí de uma restrição, e um impeditivo a mais, é que era saber ler e escrever. Portanto, a alternativa B é a alternativa correta. Mas vamos só olhar as outras superações dos corrais eleitorais. Primeiro que corrais eleitorais é uma expressão que se refere quase sempre ao Brasil República. Mas a gente poderia trocar corrais eleitorais para oligarquias, oligarquias locais, que eram experiências já bastante significativas para as dinâmicas de poder do Império e que continuam importantes para as dinâmicas de poder no Brasil República. Entretanto, a reforma de 1881 não supera ou não suplanta a importância dessas oligarquias locais. Também não seria uma alternativa correta. Letra D Afirmação do eleitorado monarquista. Não, porque não é isso que o texto se refere e não faz sentido em relação ao enunciado da questão. E letra E Ampliação da representação popular. é justamente o contrário, é restrição dessa representação. Então, a alternativa correta é a alternativa B, restrição dos direitos políticos. Facinha, né? Mas aí resta a gente definir, então, quem é que era cidadão e quem é que tinha direito a voto e se cidadania e direito a voto sempre andavam juntas no século XIX. Para ser um cidadão de plenos direitos, era necessário portar dois atributos, a liberdade e a propriedade. Nisso, a gente consegue construir talvez uma piramidezinha da cidadania no Brasil no Império. No topo, ali a gente teria os cidadãos de primeira classe, homens livres e ricos. E aqui é importante avisar os homens mesmos. Não é analogia à humanidade, é homem. Mulheres não podem votar no Império. Esses homens ricos e livres podiam votar, podiam ser eleitos, eles até que incomandavam a vida pública, a vida política brasileira. Existiam cidadãos de segunda classe, que estavam entre os grandes senhores e os escravos, que eram um grande contingente de homens livres e pobres. Eles não elegiam, nem eram eleitos, eles gozavam apenas de uma cidadania civil, sem participação política. E a gama dos não cidadãos, que eram escravos e alforreados. Eles não podiam votar, eles não tinham direitos, nem direitos políticos, e nem eram considerados brasileiros. Os escravos, eles entravam numa categoria bastante complexa, de que, embora não tivessem direito nem a si próprios, eles não eram livres, eram considerados mercadorias, porém, eles estavam sujeitos a penalizações, a criminalização. o escravo era como uma mercadoria que podia cometer crimes e deveria ser julgado dentro de uma categoria específica. Então, é bastante intrigante pensar que esse grupo só entrava na cidadania para ser considerado criminoso. Identificamos, então, que a cidadania do império é completamente excludente, não só por seu sistema eleitoral sincitário, baseado na renda, mas também por suas discriminações socioculturais. Menores de 25 anos não podia votar, estrangeiros não naturalizados, nem pessoas que não professassem a fé do Estado, os não cristãos, as mulheres, os mendigos, os membros de ordem religiosa e nem os analfabetos a partir de 81. Para além de todos esses impeditivos, essas exclusões, existiam também muitas fraudes eleitorais. Os mecanismos de exclusão trabalhados na aula, a lei de terras, o racismo científico, a importação de mão de obra estrangeira e a lei Saraiva, limitaram quase impossibilitaram os caminhos de constituição de renda e trabalho digno, acesso à cidadania e dignidade pelas pessoas negras antes mesmo da abolição. Exclusão esta que se acentuou na república. Mas também as populações indígenas, as classes pobres e mestiças foram relegadas à marginalidade da cidadania, da educação e do mercado de trabalho. A nação e a cidadania que se construiu durante o Império Brasileiro se mostrou, portanto, pautada no racismo. Este não apenas definiu por muito tempo a manutenção da escravidão ao estabelecer as hierarquias raciais, como perpetuou a hegemonia e os valores do que atualmente se entende como branquitude. As desigualdades sociais embasadas no racismo têm sido a pauta dos nossos dias com as efervescentes manifestações antirracistas pelo mundo. Elas têm exigido principalmente o fim da violência policial contra as populações negras e pobres e também questionam a memória oficial dos estados nacionais e das cidades que homenageiam com estátuas, nomes de ruas e prédios públicos, figuras de opressão e violência como os mercadores de escravos e os bandeirantes aqui no Brasil. No início do mês de junho viralizou um vídeo em que manifestantes jogavam no rio uma estátua de um traficante de escravos durante um protesto contra o racismo em Bristol, lá na Inglaterra. Temos aqui à nossa direita essa imagem, uma fotografia desse episódio que aprofundou os debates em torno de monumentos, homenagens e narrativas históricas sobre o tráfico e a escravidão. Questionou-se, por exemplo, a preservação da estátua do bandeirante Borba Gato em São Paulo que percorreu o interior do Brasil para sequestrar e escravizar indígenas. Em Salvador, entidades negras pediram a retirada da estátua de Joaquim Pereira Marinho do Hospital Santo Isabel. Temos aqui a foto dessa estátua, à nossa esquerda. Ele foi um traficante escravista que constituiu sua fortuna por meio dessa atividade. E por que tem-se uma estátua desse homem no hospital? Porque ele fez muitas doações não só para instituições de caridade, enfim, não só o Hospital Santo Isabel, mas ele foi responsável por dar dinheiro suficiente para que o local voltasse a funcionar. E como forma de homenageá-lo, foi posta essa estátua já nos fins do século XIX. Trata-se de uma instituição privada, o Hospital Santo Isabel. E cabe a ela decidir sobre o destino do monumento, diferente das obras como o monumento pelas bandeiras e a estátua do Borba Gata em São Paulo, que são públicas e que também estão sendo colocadas em discussão. Mas o embate é o mesmo. É narrativa histórica versus homenagem. E é importantíssimo a gente conseguir diferenciar algumas práticas. Reconhecer o tráfico à escravidão é diferente de homenagear aqueles que ativamente fortaleceram e preservaram essas práticas. De modo a reforçar e preservar as violências e as hierarquias sociais. O professor Carlos Silva Júnior fez algumas considerações valorosas sobre o assunto. A estátua que ele está se referindo à estátua de Joaquim Periano Marinho no Hospital Santo Isabel ignora essa passagem da vida dele de que foi o dinheiro do tráfico que construiu sua fortuna. Quando se ignora isso constrói uma memória que lança sombras sobre essa parte da vida dele que precisa ser discutida. Sou a favor da retirada. Nos falta um museu da escravidão e é lá onde ela deveria ser colocada porque você contextualiza o personagem inclusive para compreender que ele construiu para si uma reputação positiva porque sofria críticas de adversários por ser agiota por ter participado do comércio infame de seres humanos. O cara tinha que salvar a alma. Ele não queria ir para o além carregando essa culpa. O investimento em caridade era uma forma de comprar a passagem para o além. Joaquim Pereira Machado continuou comercializando pessoas mesmo após a proibição do tráfico. A última leva de escravos que ele trouxe foi em 1850 quando a gente teve a assinatura da lei Eusébio de Queiroz que abolia o tráfico. Lembrando que a gente já tinha tratados anteriores que já proibiam essas práticas. E após a proibição que ele tentou desvencilhar a sua imagem do comércio de escravos mas ele passou a investir e aprofundar seus investimentos em outros empreendimentos inclusive a geotagem como foi mencionado pelo professor mas também ele ficou conhecido como explorador de viúvas e órfãos porque ele passou a comprar títulos de herança muito abaixo do preço e lucrar com isso. Então doar para instituições de caridade era também uma forma não só de mostrar opulência muita riqueza porque ele tinha tanto que podia doar e doava volumes bastante consideráveis mas também de se colocar em comum uma boa alma uma boa pessoa e apagar ou se desvencilhar dessa característica bastante controversa e criticável já no seu período lá no século 19 e para isso ele contou com apoio a construção dessa estátua lá no final do século 19 faz parte desse projeto de vamos chamar assim limpar a barra de um traficante de pessoas e é com essa reflexão sobre homenagem e narrativa histórica onde essas coisas se diferenciam onde elas andam juntas que nós encerramos a aula de hoje quero agradecer você que assistiu até aqui lembrar que o material complementar dessa e de outras aulas do PT se encontram lá no site e é importante elas fazem parte de um mesmo processo e pedir para você curtir compartilhar esse vídeo e o canal do PT com seus amigos que estão aí estudando para o Enem ou para outros processos seletivos deixe seu joinha compartilhe deixe comentários e até a próxima Tchau